Olá galera do YouTube, sou do canal Maravilha do Campo, sou meu inscrito, você que está chegando no vídeo agora no canal Estou aqui no final de tarde, serenando, a serra como está, estou em Paraná Filho aqui com os animais aqui Os cabritinhos estavam se alimentando ali no fiqueiro deles, conseguiram se molhar ainda Isso aqui chega a estar brilhando, as ovelhas que estavam aqui não molharam assim não Isso aqui está molhado, está molhadinho aqui Aí quando eu cheguei a abrir a porteira eles saírem de parada para cá O cabritinho fraco do jeito que temos aqui, dá uma currada serenada a noite toda, amanhã não anda não Para tirar as cabras paridas a gente solta para o mato e tranca no final da tarde para aduminar os cabritos Vamos comer um palmo Olha o branco, essa cabrana ali O bode doado por santo está com uma bicheira que a gente trancou aqui Trancou para curar ele O donado é brabo rapaz, não está querendo se alimentar direito não, uma ração botada não Chama ele no zoom aqui que ele deixa a gente chegar próximo O bode de São Sebastião, estava magro do mato a gente viu A gente trouxe para cá uma bicheira no suvato Ele se espetou em alguma ponta de pau e a mosca pôs Ainda bem que a gente percebeu a tempo Já foi curado Vai cair os bichos A gente está segurando só para Poder se enfurnar e criar bicho novamente Bicho brabo é danado, eu quero ficar se molhando para não estar próximo de mim Cabra é danado É a melhor cabra que eu tenho aqui na criação Essa lei é do meu pai E é muito boa também Simulou Simulou Essa simulou também Cabra é muito boa Eu vou sair daqui Senão o bode vai se molhar Não chega próximo não Então você se inscreva no canal Se inscreva no sininho de notificações Dê o seu like E tamo junto Manda maravilha do campo Mostrando sempre a natureza Manda maravilha do campo